Olha, a competição também teve o aspecto social, a doação de cestas. Foram arrecadadas 25 cestas que vão ser destinadas a entidades como os vicentinos. Tá aqui o senhor representando os vicentinos que vai receber, juntamente com a cozinha solidária da Neura. Então, Ronaldo, a gente, graças a Deus, vamos agradecer o seu Estevão que cedeu aqui. A gente fez uma parceria com o seu Estevão, que é a Chaga Serra Azul, a Neura. E vamos doar um pouco pro Vavá. A questão de doação, a maioria das pessoas estão precisando. Não são todas, mas a gente tá pegando alguns mais carentes. Desde já agradecer, foi 25 cestas. É um pouco, é um pouco pra nós, mas quem recebe é muito. Agradecer a todos pela contribuição. É verdade, tá aqui o representante dos vicentinos. Seu Estevão, tudo bem, seu Estevão? Tudo bem, graças a Deus. Essa doação, através do esporte, da garotada aqui do torneio, é muito legal, que serve pra outras pessoas se estimularem a fazer o mesmo, né? Você sabe, né, Ronaldo, que o esporte, ele é um irmão da caridade. A gente pode ver no mundo inteiro muitos eventos deportivos em causa de uma ação justa, certo? Então, eu agradeço ao Rapa, ao Wesley, né, por essa doação. E eles podem ter certeza que esses alimentos vão parar na mesa de quem realmente precisa. E aqui o Wesley pra falar sobre essa doação dos alimentos, que é o cumprimento do evento, né, Wesley? Vocês fizeram a parte da premiação, mostraram aí como foi com tudo transparência, e agora mostraram a doação que vocês estão fazendo também? Mas essa é a melhor parte, cara. Essa é a parte que deixa a gente gratificada, assim, em saber que a gente conseguiu alcançar o objetivo, né? Mesmo ajudando o pessoal dos Vicentino, que foi quem nos deu apoio primeiro, né? Ajudando também a Cozinha Solidária da Neura, ajudando a questão do Vavá, que ele já tem um projeto diferente. Então, isso é importante. Eu acho que a gente tem que pensar, depois da gente estar passando por uma pandemia muito grande, ajudar o próximo. Isso aqui não tem preço que paga, Ronaldo. Você sabe, você tá no dia a dia aí, na luta. Eu vejo você várias vezes pedindo pra ajudar uma família aqui, outra ali. E a gente ainda tá ajudando aquele caso da garota que engasgou na quinta-feira, entendeu, com leite, entendeu? E o Douglas... Vem cá, Douglas, fica aqui do lado, aqui. E o Douglas pediu uma cesta pra gente. Hoje, aqui no começo do evento, o Douglas pediu, eu falei pra ele prontamente, falei, não, a gente vai ajudar sim. Porque a gente tem que ajudar o próximo. Nós aqui na Terra somos apenas representantes de Deus. Mas, sem ele, a gente não é nada. E, graças a Deus, sem mídia nenhuma, porque, assim, nós não viemos aqui pra fazer isso. A gente veio pra ajudar o próximo. E, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar esse objetivo. É verdade. Até aqui o Douglas, que é maltaxista, tava me contando a história da criança que engasgou com leite, né, na hora de tomar o mamar. E vocês estão ajudando a família. Parece que a mãe da menina é Larissa. E aqui vai ser doada uma cesta pra família, né? É, agradecer o Wesley, o Rapa, a farmácia, a associação, ao torneio. É, minha mãe me contou a situação dela. Conversei com os meninos prontamente, prontamente, é, ajudou. E, assim, agradecer eles, cara. Porque, assim, uma doação dessa aí, a gente não sabe quem fica mais alegre. Se é quem tá doando ou quem tá recebendo. E é uma criança, né, Ronaldo? Então, você agradeceu o Wesley, o Rapa, a associação, todos os patrocinadores, todos os times, que foi um excelente evento. E agradeceu, é de coração, cara. Você, o Rapa, aí, que Deus... Eu que, tipo assim, só de saber, já fico emocionado. Lá vai a mãe da criança, na hora que receber, né, cara? Isso aí que você fez, Deus dá em dobro pra vocês. É verdade. Olha, o esporte tem esses momentos maravilhosos. Vocês estão vendo aqui, ó. O agradecimento do Douglas, em nome da garota que teve a criancinha, que tá internada. Mas, graças a Deus, passa bem. Vai receber uma cesta também. Os Vicentinos e a Neura, da Cozinha Solidária. O site Araguaia Notícias tá mostrando esse momento pra você que acompanha a nossa página, valorizando o esporte. E um agradecimento, né, Wesley? A todos que investiram na competição. Aos patrocinadores que ajudaram vocês. Cara, eu, se eu for citar nome por nome aqui, nesse momento, seria até injusto, porque eu não iria lembrar, né? São dois dias de competição. Mas, todo mundo sabe quem ajudou, quem teve com a gente, quem deu o respaldo, confiou no nosso trabalho. E esse, posso dizer pra você, aqui é apenas o primeiro. Vem aí um de 20 mil e nós vamos arrebentar, porque nós vamos arrecadar. Todo evento que a associação fizer, a inscrição, metade dela, é uma cesta básica pra ajudar o próximo. E vamos pra cima, porque eu sei que tudo aqui é sucesso, em nome de Jesus. Amém, gente. É só o começo, hein? Parabéns a todos da associação que estão empenhados. E o site Araguaia Notícia, que também mostra o trabalho social, vai estar acompanhando, sem dúvida alguma. Obrigado a todos que participaram do torneio.